O Bahia chegou na reta final do Brasileirão no sufoco, mas terminou a temporada com a sensação de alívio após permanecer na Série A para 2024. Apesar da situação delicada no fim da competição, o Tricolor contou com três grandes destaques positivos. Cauli estreou no futebol brasileiro este ano. O Meia fez 47 jogos com a camisa Tricolor, deu 9 assistências e fez 10 gols. Já o goleiro Marcos Felipe não foi uma das contratações mais badaladas do Bahia, mas ao longo da temporada foi decisivo e garantiu pontos valiosos para o time no Campeonato Brasileiro. O arqueiro Tricolor aparece isolado em primeiro no ranking de defesas mais difíceis do Campeonato em 2023. Ao todo, Marcos Felipe tem 134 defesas em 37 jogos e 38 defesas foram consideradas difíceis. Outro destaque nesta temporada foi o atacante Biel. No início do ano, ele liderou o time com 5 gols e 5 assistências. Mas precisou ficar afastado por quase três meses após uma lesão. Biel se recuperou e voltou a ser um dos protagonistas da equipe. Ele fechou a temporada sendo o segundo atleta que mais marcou no Bahia, com 11 gols e 7 assistências. O Biel mais para o início do ano, o Kaolin incontestável, o Marcos Felipe salvou muito o Bahia em algumas partidas. Eu incluo aí o Acevedo, jogador voluntarioso, e um outro que eu sou fã do futebol, que é o Rezende, que joga pro time. Às vezes a torcida não enxerga muito, mas é um atleta que eu acho que tem muito a crescer, inclusive, na posição dele ali. Nessas últimas partidas, principalmente, ele foi ali fundamental nos desarmes. Eu gosto muito do futebol do Rezende. O Rezende precisa ser ainda mais aproveitado, no meu modo de ver, porque ele tem muito potencial de saída. Ele chega na frente, ele tem um bom chute. Porque essa coisa de botar ele como terceiro zagueiro, acho que às vezes atrapalha ele. Tem força física, joga com muita raça, né? Ele, nos últimos jogos, cresceu, assim como o Acevedo. Nas últimas partidas, quando precisou mesmo, o Acevedo jogou muito bem. E o Kaolin dispensa comentário, né? Eu que fui um meia no futebol, a gente dá gosto de ver ele jogar. De ir pro estádio pra ver ele jogar. E pra mim, ele deveria ser convocado pra seleção brasileira nesse campeonato brasileiro. Porque alguns jogadores que foram convocados pra seleção, não mostrou, não mostrou, nem aqui no Brasil, nem fora do país. E o Kaolin jogando aí, desde o início do campeonato, muito bem, né? Oscilou muito pouco pra um meia ofensivo e corajoso. Mas, no Nordeste, é sempre mais difícil, né? Não, eu costumo dizer, muitos jogadores são convocados pra seleção pelo nome do empresário, não do atleta. Pelo amor de Deus, né, gente? É cada um que dói. O Kaolin, ele dispensa comentários. Eu acho que é um jogador de extrema qualidade. Como o Roberto falou anteriormente, o Bahia teve muita sorte de ter o Kaolin até o final da competição. Voltou de lesão, depois sentiu de novo, não foi uma lesão grave. E aí, arrastou o Bahia. A última vez que eu vi um meia jogar igual ao Kaolin foi o Leandro Domingues, que foi do Vitória. O Leandro Domingues era nesse estilo agudo, com a bola dominada, com velocidade, com qualidade técnica, com visão de jogo. E o Kaolin, ele não só tem a qualidade na finalização de fazer gols. Ele serve muito bem, seus companheiros. Melhorou. Tá sempre no espaço vazio. Ele não vai pro lado que a bola tá. Sabe o que eu gosto dele, Mendes? Inclusive, queria pedir esse gol contra a equipe do Corinthians. Ele é muito inteligente. O raciocínio dele é rápido. Ele vai além. Ele pega a bola ali, meu amigo. Ele quebra a defesa adversária nisso. Porque quando o cara tá pensando aí no que vai fazer, ele já foi um, dois. Esse gol aí foi fantástico. Ele anteveu a jogada. O cara que joga com ele tem que estar esperto. É, exatamente. Finaliza com os dois espertos. E ele é um jogador difícil você ver no futebol brasileiro. Você não vê? E além do mais, ele não tem um lado só. Ele joga nos dois lados, em qualquer posição. Porque tem jogadores que rendem mais no certo lado de campo. Ele não. Em qualquer dos dois lados, ele tem... Olha o toque. Parece uma jogada de função. Não, a visão de jogo dele é fenomenal. Tanto que ele tá sendo desejado por vários clubes do Brasil, da Europa também. E eu acho que é a hora agora do Bahia fazer o investimento certo. Qual é o investimento certo? Ah, você quer tirar o Cauli daqui? Não, vamos manter o Cauli aqui. Se tiver que aumentar, se tiver que valorizar mais. Se tiver que aumentar a multa, tem que fazer. Porque é um jogador que tem qualidade. Um jogador que demonstrou, que vestiu a camisa do Bahia, né? Que tem muita qualidade e que vai ser muito importante para a temporada de 2024. Tem muitos jogadores aí falando de Bahia e Vitória e do futebol brasileiro que a torcida pede uma renovação, às vezes até a imprensa. E o Cauli, se eu fosse o dono do sítio, o diretor do Bahia, eu já renovaria com ele antes de terminar o campeonato há muito tempo. Dez anos de contrato. Dez anos de contrato porque é um jogador diferente, gente. É um jogador muito diferente. Na verdade, renovaram, né? Por isso que ele foi para a multa recesória alta. Mas eu renovaria de novo. Mais, né? Como é, Berlar? Porque esse dinheiro aí para o Palmeiras, para São Paulo, para Corinthians, não é nada. Eles chegam aqui, pagam a multa e já foi. Já foi. Então você tem que aumentar cada vez mais, de uma forma que você consiga inibir mesmo o assédio de outros clubes. Porque é um jogador de qualidade e demonstrou isso. E é unanimidade a permanência dele. Além da proposta do Palmeiras, que acho que foi de 25 milhões, parece que o Corinthians está levantando aí 9 milhões de euros. Faz, converte aí para ver quanto vai dar. Dá quase 50. Fora que daqui a pouco aparecem os árabes. Aí ninguém segura. Aí é o problema, né? Porque eu falei aqui, em outras épocas, até esses 25 que o Palmeiras ofereceu, o Bahia não ia pensar. Porque, infelizmente, vivia com aquela coisa, o Prato ali na mão, precisando. Agora não. O Grupo City é outra realidade. E eles sabem que o Cauli vai valer muito mais daqui a um tempo. E aí, Ju, nós temos que parabenizar. A crítica, quando é necessária, nós fazemos. Mas era um ilustre desconhecido. Então, parabenizar a diretoria do Bahia, que foi descobrir esse jogador em um futebol que a maioria não tinha ouvido falar. Falar em parabenizar, Ju, eu quero até aproveitar a oportunidade, porque no jogo, antes do Atlético Mineiro, antes do jogo do Atlético, eu vim aqui no programa com o Zé Carlos. Sim. E teve aquele desabafo. Você viu ali? Ali tocou. Ali tocou nos jogadores. E aí eu quero parabenizar agora, porque como o Roberto falou, que na hora de criticar a gente critica. E ali a gente cobrou muito a vontade do atleta, muita determinação, a postura. A postura, a atitude. E aconteceu a atitude, a intensidade aconteceu, a postura. Então, os atletas do Bahia, nesse último jogo, estão de parabéns, porque eles chegaram lá e corresponderam. Vestiram a camisa e fez o que o Zé Carlos pediu aqui no programa de um ano. Exatamente. O Zé Carlos está de parabéns. Grande Zé. Aquilo ali foi de coração, verdadeiro. E os jogadores absorveram. E contagiou a torcida também. Porque o Ju, eu estava lá trabalhando, e lhe digo, ali na beirada do campo, a postura, a intensidade, a atitude dos jogadores do Bahia foi outra. E vindo de um ídolo campeão brasileiro. Lindo de ver, lindo.